Sol, mar e uma boa rede para deitar. Esse é o cenário perfeito para curtir um feriadão e fica ainda mais agradável com a família reunida. É bom porque para descontrair um pouco, né? Descontrair é bom, descansar um pouco do trabalho e levar a criançada para se divertir um pouco, que é bom. Para quem trabalha muito, esta é uma oportunidade também para descansar. Muito bom mesmo desfrutar da natureza, do ar puro, a gente que vive na correria, mora em apartamento e as crianças adoram. Na areia, as crianças se soltam, correm, jogam bola e aproveitam as poças d'água que se formam. Curtir com a família no final de semana, é isso aí, quem gosta disso aí. Aproveitar bem com o tempo do dia de folga, né? Um feriadão desse aí é bom aproveitar. Mas é preciso muito cuidado para a diversão não se tornar uma tragédia. É necessário ficar atento não só à maré, mas também aos carros que transitam na praia. Para evitar transtornos, João Roberto optou em ficar em um lugarzinho da praia mais tranquilo, longe dos perigos e do barulho do som do carro. Por isso mesmo que a gente veio mais para cá, para o lado das pocinhas, que aí é o pessoal que se encontra para o outro lado, é mais bagunça, é mais pessoas que ficam zanzando com o carro para um lado e para o outro. E aí não tem nem como ficar com a família, e atrapalha bastante isso. E aí